Óleo e Nutella, tem combinação mais incrível que essa? No vídeo de hoje vamos preparar um delicioso bombom de óleo com Nutella, que é simplesmente irresistível e que faz o maior sucesso. E o melhor, ele é super fácil de fazer e muito lucrativo. Com a crocância do óleo e a cremosidade da Nutella, cobertos por uma casquinha delicada de chocolate branco com pedacinhos de biscoito óleo, esses bombons são maravilhosos e tem um sabor único que todo mundo vai amar. Além de saborosos, são super rápidos e práticos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique agora no botão de inscrição e no sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Você pode ajudar o nosso canal a crescer, sabia? É só curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e me contar aqui embaixo nos comentários qual sabor de bombom você gostaria de ver aqui no canal. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos pra receita! A gente vai começar o preparo do bombonzão de óleo e Nutella pelas casquinhas. Eu vou colocar na tigela a cobertura fracionada branca e levar pro micro-ondas pra derreter. Eu coloquei a cobertura no micro-ondas por dois tempos de 20 segundos e agora é só mexer até derreter todos os pedacinhos. A cobertura branca queima com muita facilidade, então sempre escolha uma potência mais baixa e tempos mais curtos no micro-ondas. Quando ela queima, fica pastosa, não derrete mais. Aí você perde a cobertura. A cobertura já está derretida. E agora eu vou adicionar biscoito triturado. Eu gosto de peneirar o biscoito pra retirar o excesso de farelo. Se colocar muito farelinho, a sua casquinha de chocolate vai ficar acinzentada. Eu já compro esse biscoito triturado sem recheio, em pacotes de 1kg, pra facilitar o processo. A cobertura já está pronta. Agora vamos moldar as casquinhas. Pra modelá-las, eu vou usar a forma SP801. Ela é uma forma pra pães de mel. Essa é uma forma de três partes. A primeira são as cavidades, onde eu vou colocar o chocolate. Observe que essa forma tem uma marcação horizontal, que indica qual a quantidade de chocolate a gente vai colocar na forminha. A segunda parte são as forminhas de silicone, que se encaixam nas cavidades. Depois a gente vem com a terceira parte, que se encaixa nas outras duas, pra modelar a parte interna das casquinhas. Com essa forma, você tem casquinhas com a espessura perfeita. E aí agora, o processo todo é bem fácil. Eu vou preencher as cavidades com a cobertura derretida até a marcação. Vou dar leves batidinhas para retirar as bolhas de ar. E aí depois a gente encaixa as partes de silicone. Eu vou pressionar levemente. Depois disso, é só encaixar a terceira parte da forma e a gente vai pressionar novamente. Precisa conferir se as cavidades estão completamente preenchidas, certo? Agora eu vou levar a forma para a geladeira por uns 5 ou 10 minutos, até que essa superfície de cima dela aqui, ó, fique fosca. A forminha já ficou fosca e se soltou completamente dos chocolates. E agora a gente vai virar para desenformar. Eu vou soltar as forminhas de silicone. Retirar as rebarbas. E essas rebarbas, a gente não joga fora. Elas serão derretidas novamente para fazer as próximas casquinhas. Olha como as casquinhas ficam lindas. E aí, é só vir retirando todas as casquinhas da forma. Tá curioso para saber como vai ficar o nosso bombom? Então já deixa o seu like e comenta o que você está achando do vídeo. Agora que as nossas casquinhas já estão prontas, vamos rechear? Para rechear os bombons, você pode usar o creme que quiser. Pode usar a Nutella pura. Ou combinadas com cremes, como brigadeiros e ganache. Nos primeiros bombons, eu vou usar aquela combinação que faz o maior sucesso. Tô usando o nosso recheio trufado de ninho. A gente já tem a receita dele aqui no canal. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você. E também nos cards lá no final do vídeo. E aí, primeiro, eu faço uma camada do recheio trufado de ninho. E agora venho com uma segunda camada de Nutella. Vou preenchendo as casquinhas com o creme de avelã. Aqui eu tô usando a Nutella pura mesmo, mas se você quiser, pode misturar com o creme de leite, que pra ela não ficar dura quando for pra geladeira. E depois é só encaixar e pressionar os biscoitos. Aqui eu tô usando o biscoito Oreo, mas você pode usar o biscoito da sua preferência. Pode usar biscoito negresco, pode usar biscoito passatempo, que também fica muito gostoso. Já as próximas casquinhas, eu vou rechear apenas com a Nutella. Coloquei a Nutella na manga de confeitar e pressiono pra preencher toda a casquinha. Ainda está por aqui? Então corre lá nos comentários e me conta que outra combinação de sabores você usaria no seu bombonzão. Não esquece de deixar o seu joinha e também de me seguir nas outras redes sociais. E aí o processo é o mesmo. A gente encaixa o biscoito Oreo, pressiona e repete o mesmo processo em todas as casquinhas. O ideal é que o biscoito fique em contato com a Nutella. Ela tem uma base gordurosa, diferente do brigadeiro. Então ela não transfere umidade pro biscoito. O biscoito se mantém crocante por muito mais tempo. Agora estão todos recheados e olha como eles ficam lindos. A maior parte do processo já está pronto e agora nós vamos fechar. Vamos selar aqui os nossos bombons. Pra isso eu vou usar mais um pouco de cobertura fracionada. Vou colocando com a colher e espalhando. Porque eu quero uma casquinha bem fininha. E agora é só repetir o mesmo processo pra todos os bombons. Eu coloco uma colherada generosa da cobertura no centro do bombom. E venho puxando essa cobertura para as laterais. Até cobrir todo o fundo. Precisa selar muito bem as bordinhas pro recheio não vazar. Agora que os bombons estão prontos, eu só vou levá-los pra geladeira por alguns minutinhos pra essa casquinha cristalizar. Depois de 3 minutos na geladeira, os bombons estão prontinhos. Olha como eles ficam perfeitos. E o melhor, são super fáceis de fazer. E deliciosos. Depois de pronto, é assim que o bombonzão fica. Super recheado, crocante, cremoso, delicioso. A combinação de sabores e texturas deixa esse bombonzão irresistível. E a gente já sabe que a Nutella é a queridinha dos clientes, né? Pra embalar os bombons, eu vou usar papel chumbo. E você pode usar o papel na cor que quiser. O papel chumbo é um papel específico pra chocolate. E aí, pra embalar, eu vou colocar o bombom virado ao contrário, né? Com a parte lisinha pra baixo. E nós vamos fechar como se fosse um embrulho de presente. Depois é só passar a mão alisando pra embalagem ficar bem bonita. E aí, você pode colar a sua etiqueta aqui no fundo do bombom. Ou na parte da frente pra decorar. Olha como fica lindo. E o ideal é que você embrulhe os bombons de sabores diferentes com cores de papéis diferentes também. E aí, você pode vender os bombons na unidade, apenas embalados aqui no papel chumbo. Pode também vendê-los em caixinhas com duas ou mais unidades. E aqui eu tô usando a caixa Basic Branca pra 12 doces da ideia embalagens. É só dar um laço e ela já fica linda e super elegante. Olha como os doces ficam bem aparentes. Ou então em caixinhas para presentear, como essa caixa para o dia dos pais da ideia embalagens. É só colocar os bombons dentro da caixinha. Fechar. E o presente já está prontinho pra entrega. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Cada bombom tem peso aproximado de 90 gramas. A validade deles é de até 5 dias em temperatura ambiente e até 10 dias se conservados na geladeira. Aí você retira os bombons da geladeira antes de entregar, pra que os recheios voltem à textura normal, cremosa. Se você conservar na geladeira, esse bombom vai suar quando retirar. Mas a gente tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino como congelar e descongelar chocolate, que vai te ensinar o procedimento correto pra que o bombom não suje. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição pra você assistir, certo? Eu deixei as informações de preço, de custo e sugestão de preço de venda aqui embaixo também na descrição do vídeo. E a receita tá lá também. Experimenta fazer esse bombom aí na sua produção e depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que ele vai fazer o maior sucesso. E aí, me diz, o que é que você achou do bombonzão de Oreo Nutella? E se você quer conhecer outras receitas de produtos de faça e venda deliciosos, super práticas e, o melhor, muito lucrativas, eu separei alguns vídeos especiais pra você. É só clicar aqui na tela pra assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!